Música Pra que flua pelas ruas da cidade o rio de Deus Que se levante a geração do rio de Deus Que se levante a geração do rio de Deus Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus Importa que o rio de Deus é aquele que não tem lugar, sabe? Sabe o que faz o Espírito Santo de Deus tão tremendo? O que faz Jesus tão tremendo? O que me faz ser apaixonada por Jesus? É que Ele é acessível Eu quero que você saiba de uma coisa hoje Jesus é acessível a você O Espírito Santo de Deus é acessível a você Não importa o deserto Que você esteja vivendo Não importam as crises Pelas quais você esteja passando Importa que o rio de Deus É aquele que flui nos lugares improváveis da sua vida Espírito de Deus Eu estou aqui E eu te peço, Senhor Enche-me de Ti Eu te peço, Espírito Santo Enche-me, enche-me, enche-me E eu te peço, cheio, 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 cheio Com os sonhos de Deus Bate em palmas todos os povos Celebrai a Deus com cortes e chúbios Bate em palmas todos os povos E celebrai a Deus Bate em palmas todos os povos